Servir bem e bem servir atrás de uma bancada é no fundo o sonho dos aspirantes apresentadores do CC. Por isso, o que melhor do que pôs a testar uma verdadeira bancada? É interessante, é aliciante, gostava de aprender, gostava de aprender a ter cultura de vidas, saber preparar aulas para receber os amigos em casa e poder saber, mas é muito interessante poder tirar cá o curso e aprender a ter uma série de formação e isto dá muito imenso para o chão, pois há imensos truques com as garrafas e não sei o quê. É muito má, a minha habilidade é muito má, mas foi bom, a experiência foi boa, nunca tinha experimentado nada disto, acho que foi bastante interessante. Porquê? Porque foi uma coisa diferente, a gente está habituado a chegar lá, dar o dinheiro e eles dão-nos a vida, agora foi tarde a par de trás. Tchau, tchau. Lúcio, contem-me lá como é que seriam os nossos aprendizitos. Não estiveram nada mal, cada um à sua maneira, não é? Uns mais trofetidos, outros menos, as pessoas lá em casa já os conhecem, mas não tiveram nada mal e atribuímos o prêmio àquilo que realmente tem mais feeling para a modalidade de flair, que cada vez está a crescer mais em Portugal. Tu que és especialista, explica-me lá, já viste movimentos sem potência? Não, por acaso o João, pronto, é que é o rapaz, muita facilidade, isto também é a facilidade que é necessária para aprender e o João tem muita facilidade em aprender, mesmo os movimentos que eu lhe ensinei, ele aprendeu mesmo com muita facilidade, os cortes, normalmente nós fazemos cursos e demora algum tempo para fazer esses cortes, ele fez rapidamente, ele tem mesmo o feeling para isto. O corteiro que vocês ofereceram ao CC Casting era maravilhoso, ainda bem que gostaram, foi mesmo pensado por vocês, ainda bem que assim, o que é que consistia? Era manga, manga, sumo de manga natural, sumo de limão natural e xarope de açúcar e depois um float de natas, que era para cobrir e para inserir ali o vosso logotipo, que era o CC do Casting, o circuito. A manga foi escolhida para ficar com a vossa cor, então obrigada. Obrigada, Ana.